Esse menininho aqui, lindo, acabou de fazer um intercâmbio no Real Madrid, é considerado um talento com a bola. Você tem alguma dúvida de que você vai ser jogador de futebol? Tomara que eu seja, né? Porque meu sonho é ser jogador. E desde quando que você pensa em bola? Olha, desde que eu era pequena eu dormia com a bola. Você nem lembra, assim, outro brinquedo que te chamasse muita atenção? Só a bola o tempo inteiro. Era assim, pai? Os presentes que ele ganhava, ele só dava atenção pra bola. Deixava os carrinhos, os carrinhos de controle remoto, os brinquedos que piscavam e só dava atenção pra bola. Você fez um vídeo dele, que a gente tá até vendo, dele jogando bola e botou na internet. E você imaginava a repercussão que esse vídeo teria? Nunca. Nunca. Pedro tinha oito anos de idade, quando ele jogou futebol lá na nossa cidade, embaixo do Guandu, no Espírito Santo. E os amigos comentaram comigo, você filmou, você gravou? Ah, ele fez um gol maravilhoso, você filmou? Eu não, eu não. Não dava dando atenção. E resolvi filmar o primeiro jogo. Quando eu não sabia se eu filmava ou se eu assistia. A filmagem ficou horrível. Eu coloquei na internet o vídeo e começou a tomar proporções gigantes. Engraçado, porque em geral o pai acha que o filho joga muito? Ficar logo inflando o filho e às vezes o filho nem joga isso tudo. No seu caso, você custou a perceber o quanto ele era bom, então. Verdade. Eu achava que era um pouco de fantasia, um pouco dessas coisas. Olha que legal. O Pedro, ele vai para Porto Alegre agora, vai participar da equipe de Jovens Valores do Grêmio. Fabrício, você é Grêmio ou Inter? Inter. Inter? Não vou ficar secando, não. Você vai ter problema com ele logo, logo. Enquanto não é profissional, eu torço por ti. Aí depois, só na seleção, né? Quer dizer que o seu sonho é esse mesmo. Nós temos também aqui na equipe uma pessoa com muito talento com bola. Você topa bater uma bolinha com ele? Pode ser. Pode ser? É o Veras. Opa. O Inter me liga direto, o Inter. Me liga direto. Nossa, primeiro você... Eu sei que não tem nada a ver, que um garoto que jogue bola, não é que ele faça bem embaixadinha. Mas era algo que você curtia fazer, por exemplo? Você faz embaixadinha? Faz? Ele já fez 400, é o recorde dele. Record? Eu faço uma, mas... O que a gente vai fazer, Pedro? Vou fazer assim pra você? Vamos ver, hein?